Estamos na Fazenda da Paz, no município de Timó, um espaço destinado à cura ou pelo menos à melhora da situação de pessoas que são dependentes químicos. Vamos conhecer o espaço. Célio Luiz Barbosa, 56 anos e muitas histórias, mas muitas histórias de vida e a beleza de poder está comandando uma instituição que tira as pessoas do inferno. Como é essa experiência de ter vivido no inferno e agora está ajudando as pessoas a saírem do inferno? A primeira coisa que eu tenho que falar é que quando nós estamos em um processo da nossa vida de destruição por completo, cada um tem o seu grau de fundo de poço, a gente nunca sente dentro da gente que tem uma possibilidade de estar numa situação como essa. Eu acreditava que os 26 anos eu já estava morto há muito tempo. Você começou cedo? Eu comecei com 11 anos de idade. Comecei com 11 anos, com grupos de amigos na porta da escola e aí foi. Mas, Célio, você está à frente dessa instituição há quantos anos? Desde quando foi fundada. Em Timó, você tem mais três unidades. Três unidades em Timó e duas em Terezinha. Duas em Terezinha, né? É. Quantas pessoas tem no total entre funcionários e pessoas que vêm se tratando? Há 250 pessoas mais ou menos. Hoje é que eu vi. Tem uma festa aqui, uma celebração com crianças, família ali, uma alegria enorme porque são pessoas que estão prontas para voltar para a família. Sim, são 11 homens. Esse ano são 51 pessoas que teve a graduação, que terminou o tratamento. Cada um aprendeu uma profissão para o mercado de trabalho, cada um aprendeu a andar com as suas próprias pernas. 48% dos nossos internos hoje estão no mercado de trabalho. O senhor também é extraordinário. É muito grande. O tripé da comunidade terapêutica da Fazenda da Paz é oração, trabalho e disciplina. E a Fazenda da Paz colocou a conscientização. São todas as técnicas necessárias e a profissionalização para o indivíduo. Não para ele parar de usar droga. Parar de usar droga é uma escolha dele. Ou sei lá. Agora, ele precisa saber que pode fazer alguma coisa... Hoje é melhor do que usar droga. Esse que é o diferencial que a Fazenda da Paz tem. Hoje a Fazenda da Paz é considerada pelo Ministério da Saúde e pelo Ministério da Justiça como o melhor equipamento de tratamento do Brasil. Aqui, além de rezar, além de uma disciplina, mas uma disciplina que é um pouco mais rigorosa do que a do Exército, as pessoas trabalham. Trabalham muito, porque a terapia ocupacional é o melhor caminho para a pessoa se libertar ou até por algum momento ocupar a cabeça, o juízo com coisas outras. E tem um cidadão comigo aqui, o Anselmo, que mora há muito tempo. Anselmo, a rotina de trabalho aqui é dura? É, ela é um pouco puxada, mas quando a pessoa quer o tratamento, ela se torna útil. Como o senhor mesmo acabou de falar, aqui é a serralheria, onde eles fazem o trabalho aqui, eles fazem portas, janelas. Aí logo após ter a oficina, aqui também, que os meninos ajeitam o carro da Fazenda, fazem o serviço no carro. Aqui na serralheria eles podem estar ajeitando as portas, janelas também para produzirem, para ajeitar no escritório, ajudar aqui na casa. É uma forma da atividade ocupacional que nós temos aqui também. Todo esse material que vocês estão vendo aqui é reciclado, coisas que iriam para o lixo e foram reaproveitadas. Vocês estão vendo a qualidade das peças? Aqui tem tudo, esses postos imaginantes produzem tudo. Inclusive tem aqui, olha, aquela barriquinha ali, como é bonito isso aqui, me remeteu a meu avô. Meu avô fazia isso. Olha, é uma peça que exige muita habilidade para ser construída. São coisas bonitas, são coisas bem feitas, mas coisas que exigem principalmente habilidade, dedicação, porque essa dedicação faz parte do tratamento. Aliás, o povo diz com muita propriedade que cabeça desocupada é a oficina do diabo. Não sei se essa peça é produzida por alguém daqui ou por alguém que passou por aqui. É uma talha feita por um dos cidadãos que já passaram por aqui. É um trabalho com boa qualidade. Vocês estão vendo aqui se produz, aqui se faz coisa. E tudo que você está vendo aqui, de alguma forma, foi aproveitado. É algo que já seria obsoleto e que a casa aproveita. A madeira toda, essa madeira não é cortada aqui. A preservação é absoluta. Isso é madeira. Tem madeira de demolição, coisa que já iria para o forno. E está sendo reaproveitada aqui para produzir beleza, para produzir coisas úteis, para produzir o que é necessário. Então, essa casa já funciona. Se vocês pensaram que aquele era o discurso do Célio para arranjar mais um dinheirinho para a Fazenda da Paz, aqui está um resultado, ou uma pequena amostra do que o Célio é capaz de fazer. Como é o teu nome, meu irmão? Meu nome é Daniel Teixeira. Daniel Teixeira. Quantos anos você tem, Daniel? Tenho 28 anos. Há quanto tempo você se meteu com as gororobas que te estragaram a vida? Passei cinco anos na minha vida usando drogas. Pesada a madeira, é? De tudo? Pesada. Tudo. Sim. E aí, como é que você chegou até aqui à Fazenda da Paz? Eu cheguei, quando eu cheguei na Fazenda da Paz, eu era um rapaz desacreditado da sociedade, de todo mundo, entendeu? De mim mesmo, não me valorizava, entendeu? Eu cheguei a morar na rua, ser medingo mesmo, entendeu? E a Fazenda da Paz abriu as portas para mim hoje. Você já tem uma profissão? Já aprendeu alguma coisa aqui? Sim, tenho uma profissão. Fiz vários cursos de... Fiz curso de informática, que eu não tinha. Fiz curso de montagem e manutenção de computadores, que eu não tinha também, pela Bruquepon. Fiz curso de aconselhamento de dependência química, entendeu? Que é o Pela Planatec também, que é a grande vantagem hoje também na minha vida, esses cursos que colocou mais no meu currículo. Você hoje trabalha em benefício de pessoas que estão em situação de risco ou estão mergulhados na droga mesmo? Não, eu não estou trabalhando em serviço, eu trabalho em outra instituição de hospital mesmo, mas eu ajudo. Eu comecei recentemente a um trabalho também, voluntário também, numa casa de acolhimento lá no São Joaquim, que vou passando o que eu aprendi nessa comunidade aqui, que é a Fazenda da Paz, que valorizar o que eu aprendi, estou passando lá nessa comunidade. Bem, o Machado de Assis, com a autoridade de quem era, além de o maior escritor brasileiro, um velho bruxo, ele dizia uma coisa com a ironia bem machadiana, não consultes médico, consulte a quem esteve doente. Esse sabe o que é a dor, a doença. Essa é uma experiência gratificante. Então, vocês estão vendo que aqui se trabalha, e não é um trabalho puramente braçal, é trabalho intelectual. Eles aprendem, eles criam soluções para determinados problemas. Aqui são brinquedos lúdicos, brinquedos educativos, ou seja, em um mundo em que as crianças estão brincando apenas com o celular, aqui você tem brinquedos que a criança monta, desmonta, aprende as habilidades, a questão de coordenação, tudo. São peças produzidas aqui pelos internos. Nós estamos na nossa fábrica de beneficiamento de castanha, nós temos condições de produzir 100 toneladas na produção, e aqui é uma autoclave, que ela cozinha 200 quilos a cada 12 minutos, aqui é a parte suja da fábrica, nós fazemos ela ainda artesanalmente, corte manual, onde eles vão corto, as pessoas na área produtiva da Fazenda Paz são pessoas de carteira assinada, são funcionários. Nas escolas, as pessoas estão aprendendo a profissão. Hoje nós temos 62 funcionários, a sua maioria são pessoas que passaram no processo de recuperação, ou tiveram oportunidade de emprego. fabricar a cajuína artesanalmente é um trabalho bastante complexo. Daí a qualidade. Nós experimentamos a cajuína, realmente é muito boa. E olha, eu nem sou fã de cajuína, não gosto de cajuína, mas a daqui é muito, muito boa. A cajuína precisa ser, além de saborosa, tem que ser bonita, você tem que gostar de ver. Então, a cor combina com o nosso rótulo. Então, assim, ela tem uma qualidade, eu não sou suspeito de falar, mas a nossa cajuína é perfeita. O Sérgio me disse que já tem 100 hectares de caju, e caju selecionado e plantado aqui. Sim, e plantado por nós. Fizemos a muda, fizemos tudo, nós compramos a primeira vez o faga, e depois nós estamos propagando, de dois em dois anos, nós plantamos 20 hectares. O ideal é chegar a 160 hectares, sem atrapalhar nenhum pedaço da nossa mata, que é 375 hectares de mata que nós não mexemos. Essa mata, evidentemente, é para os animais, para os pássaros, e principalmente para o clima. O clima que é relativamente bom para os padrões do Piauí e do Maranhão, e as coisas funcionam. Hoje aqui acontece uma belíssima festa, festa da família. A vida, a minha vida, eu não posso em nenhum momento reclamar nem pedir a Deus. Eu tenho que agradecer 24 horas o que Deus fez na minha vida. Música 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 Música